Oi gente, estou trazendo mais um vídeo para o canal. Estou aqui com a minha prima que fazia tempo que não aparecia, seis meses, mas ela está aqui de volta e para estrear o retorno dela, vamos ela fazer um make em mim. Então vamos para o vídeo. Bom gente, sempre eu começo a minha make com o contorno de sobrancelha. Então eu vou fazer a sobrancelha dela com o contorno, vou contornar. Então eu vou fazer a sobrancelha dela com o contorno de sobrancelha. Peraí, vamos para o contorno de sobrancelha dela com o contorno de sobrancelha. Terminei o contorno da sobrancelha, agora vou tirar esse contorno e depois fazer o olho. Bom gente, ela terminou aqui de fazer a sobrancelha, agora vai partir para o próximo passo, que é fazer o olho. Como é que você se falou aí daqui? Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto